Bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu gostaria muito de ter escutado assim que eu iniciei a faculdade. E enfim, vou contar para vocês, que é puxar cadeira. O que significa puxar cadeira? Você adiantar algumas matérias dos próximos semestres. Então, suponhamos que você esteja no segundo semestre e tem aquela matéria, aquela cadeira que você queira puxar do terceiro, né? Sei lá, processo civil, eu não lembro mais a ordem, cada faculdade tem a sua, mas suponhamos que seja um processo civil, você queira puxar para o seu segundo semestre. Logo, você pode fazer isso. Porém, não são todas as faculdades que permite. Então, vale você questionar a sua faculdade se você pode fazer isso. Se você pode, examina primeiro completamente a sua grade curricular, vê o que é melhor para você. Às vezes, você pegar matérias logo no começo, muito pesada, não seja interessante para você, sabe? E às vezes, uma matéria que pode te ajudar lá no final do seu TCC, por algum motivo no seu TCC, você deixa para mais perto do seu TCC. Mas o ideal mesmo é você ter o pensamento de eliminar o quanto antes mais matérias, para que quando chegue realmente nessa parte final da faculdade, nos últimos, sei lá, dois semestres, porque o que acontece? Tem TCC, muitas faculdades não antecipam o TCC e deixam realmente para o final do final do final. Então, os alunos misturam provas de prova, não, a B, provas finais da faculdade, assim que você está saindo, você está décimo semestre, provas finais da faculdade, mais o TCC. Então, é aquele bololô, é a cara maravilha de Deus. Então, assim, para você não sofrer muito, para você já ter matérias eliminadas, isso é muito interessante. Então, se você puder, se tiver oportunidade, se a sua faculdade permite, puxe cadeira, puxa mesmo, tá bom? Dois, se empenhe verdadeiramente na faculdade. Bom, a primeira dica eu gostaria muito de ter escutado, porque quando eu escutei, quando eu soube que isso podia existir na minha faculdade, já era tarde demais. E essa segunda, eu ainda consegui correr atrás. Porque o que acontece? Quando nós entramos na faculdade, nós falamos assim, quero ser um desembargador. Já entra pré-definido. Quando você está no meio, você fala, meu Deus do céu, só quero passar nessa matéria. Cinco é nós, entendeu? É basicamente isso. O que acontece muito, é claro que você não vai abandonar seus sonhos, né? Se você tem o sonho de ser delegado, juiz, pelo amor de Deus, não abandone os seus sonhos. Mas é uma trajetória árdua, é uma trajetória que demanda, assim, extrema energia, né? Dedicação e tudo mais. Então, você vai cansando, você vai apanhando do direito. E se reerguendo, é claro, também. Mas, assim, se empenhe verdadeiramente. Isso acontece, por exemplo, quando você tem, quando tem alguma coisa na faculdade extra para se fazer, vai fazer. Você chega em casa, se você acaso tiver um tempinho, ou você está no trem, ou você está no ônibus, leia uma doutrina, assista um vídeo-aula para você entender melhor aquilo que você não entendeu. Lembre-se que os estudos, eles não acabam no banco da universidade, na cadeira, tá? Você tem que trazer isso para o seu dia-a-dia. Você precisa se dedicar verdadeiramente à faculdade de direito. Porque, assim, lá na frente, quando você estiver acabando, para diminuir, porque eu acredito que a maioria das pessoas tenham, tá? Para diminuir aquela sensação de, meu Deus, e agora? Tudo bem, sou advogado, caso passou na ordem, sou um bacharel de direito, mas e agora? O que é que eu faço, meu Deus do céu? Então, se você se dedicou verdadeiramente, provavelmente, quando você chegar nos finalmentes, você vai estar com uma sensação menor dessa coisa que a gente sente logo após sair da faculdade, tá? Lembrando também que, como eu falei, são cinco anos a maioria das faculdades de direito. Então, assim, são cinco anos, gente. Cinco anos é muita coisa. Não parece, passa voando, mas é muita coisa. É muita coisa que acontece, a nossa vida pessoal pode acontecer diversas coisas. Qualquer coisa pode nos abalar, é muita prova, é muito isso, é muito aquilo. E, no final das contas, a gente acaba, assim, ficando um pouco abalado, acaba, assim, questionando até mesmo a nossa vocação, né? Então, assim, se dedique verdadeiramente, seja sincero com você também, aceite as suas limitações, vai aos pouquinhos quebrando essas limitações, e aí todo mundo consegue chegar lá. Terceira coisa que eu gostaria muito de ter escutado são as relações pessoais. O que acontece? Eu não estou falando pra você ser um aluno puxa-saco do seu professor, tá? Não é nada disso. Eu estou falando desde a tia da limpeza, desde o tiozinho que serve o café, qualquer coisa do gênero. Por quê? Você faz as pessoas te conhecerem, tá? Tá rolando lá uma palestra na faculdade, e, meu Deus, hoje é só palestra, não vou. Vai! Vai porque as pessoas começam a perceber o quanto dedicado você está. Quarta dica seria fazer a OAB antes de terminar a faculdade, tá? No caso, eu fui percebendo isso ali no decorrer da faculdade mesmo, mas se você puder fazer a OAB antes de terminar a faculdade, melhor. Porque eu digo isso por conta exatamente do que vocês imaginam, das pessoas lá fora. O que acontece? Existe uma pressão muito árdua, muito, assim, forte, quando você sai da faculdade. Você já é advogado com carteirinha da OAB e tudo? Então, existe muito essa pressão. E, muitas vezes, também, na faculdade, nós estamos num ritmo, assim, ó, acelerado, pra que a gente possa passar nas matérias e tudo mais, e tá tudo muito mais fresco na cabeça. Estamos com o sangue fervendo. Quando você sai da faculdade, que você está no conforto do celular, que você está com o celularzão na mão, que você está com todos os estímulos ao redor, você pode se distrair facilmente. Estudar em casa, eu sei que muita gente estuda, muita gente consegue, sim, se concentrar, mas é mais difícil. Então, imagina só sair da faculdade já advogado, já com a sua ordem, é menos uma coisa, porque é só o começo, tá? Mas se você não conseguir fazer a prova, ou não conseguir passar na prova... Gente, desculpa o cachorro. Entendeu? Mas o cachorro late, eu não posso fazer nada. Se você não conseguir passar na prova da UAB, tá tudo bem também, viu? Não precisa se desesperar, ou qualquer coisa do tipo. É só uma dica que eu dou, porque eu vejo muito essa pressão social, tá? E eu vejo muita gente entrando na pilha também. Então, não há necessidade dessa pressão, mas muitas vezes a gente sente, a gente é despreguiça também, gente, de estudar depois que você sai da faculdade. Não pode ter, não pode, por quê? Porque advogado sempre está estudando. Mas é diferente quando você pega um caso, e você vai estudar ele, e você vai se dedicar para ele. É totalmente diferente do que você sentar ali e estudar para a ordem, tá bom? Então, se você puder, faça isso. Outra dica é ler a lei seca. O que acontece? Se nós nos empenhamos em entender o que está acontecendo, as interpretações, as doutrinas, jurisprudências, aquela coisa toda, mas a lei seca, principalmente na ordem, na prova da ordem, ela é o que te dá a resposta. É basicamente isso. A lei seca, ela é o seu respaldo em absolutamente tudo, tá? Então, procure sempre estar com o seu vadimeco em mãos. Procure sempre estar ali, seja no celular, seja no livro, mas sempre com o seu vadimeco em mãos, para que você sempre esteja estimulado a ler pelo menos cinco artigos por dia. Leia a lei seca. O professor está explicando aquela matéria, provavelmente ele vá te falar o respaldo em lei daquela matéria. Vai na lei, lê os artigos, lê os artigos, lê o código, sabe? Isso é de extrema importância, e você depois vai perceber isso, que muita parte na matéria mesmo, ela vem desses artigos. Então, se você leu o artigo, se você compreendeu o artigo, ótimo. Tem dúvidas quanto à sua interpretação, à sua aplicabilidade? Tem dúvidas? O que quer dizer isso, gente? Vai na doutrina. Aí é mais fácil. Mas leia a lei seca. Faz toda a diferença, tá? Outra dica para vocês é, siga perfis que te inspire no direito. O que ocorre? Tudo ao seu redor, tudo que eu digo, gente, é claro, não vamos generalizar tudo, mas a maioria das coisas ao seu redor tem de ver aquilo que você está vivendo, tá? Então, assim, para você se sentir estimulado, para você sempre estar em contato com aquilo que você está fazendo, buscando para a sua vida, siga perfis que te motive. Se você está no Instagram, siga perfis no Instagram, Twitter, YouTube, canais no YouTube, que te incentivem mais a essa profissão que você escolheu. Por quê? Às vezes você está com dúvida em alguma coisa, você pode ir no Instagram lá e olhar se aquele profissional colocou alguma coisa. Você pode assistir uma videoaula, você sempre está recebendo notificações a respeito do direito. Isso é muito, muito, mas muito importante mesmo, tá? É, assim, uma das dicas fundamentais disso tudo aqui. Porque você sempre está vendo o direito, você sempre está em contato com o direito e, às vezes, como eu disse para vocês, pelo prazo ser longo, cinco anos, você vai desanimando. Então, às vezes, você ler uma coisa do direito que te incentive a continuar, você entende uma matéria através de um post simples, isso também te motiva e assim por diante. A sétima dica seria o seguinte, estagiar. Um erro que eu cometi, eu não estagiei na faculdade. Apenas fiz os estágios obrigatórios, o que me ajudou bastante. Porém, gente, eu sei que tem muitas vagas que falam assim, olha, a partir do décimo semestre, apenas com carteira da ordem, inglês fluente, aquela coisa toda. Porém, existem os órgãos públicos, como, por exemplo, a defensoria pública, qual você faz uma provinha. Eu passei nessa provinha, porém, quando eu fui chamada, eu já estava concluindo a faculdade. Então, pelas datas, eu não pude entrar. Mas, gostaria muito e se eu fosse vocês, tentava de tudo para vocês fazerem o estágio. Porque você aprende muito na prática. Não que sem a prática você não aprende, eu sei bastante coisa. Mas, tente o máximo, o máximo fazer o estágio para que vocês possam se dedicar mais à prática, para que vocês entendam que não é um bicho de sete cabeças e para que vocês entendam também o quanto vocês precisam estudar, o quanto é sério, o quanto traz responsabilidade à advocacia. E, por último, mas não menos importante, é buscar cursos de prática. Isso me ajudou bastante. Existem hoje na internet cursos gratuitos, cursos de diversas formas, onde te mostra o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você preenche um formulário, por exemplo, no site do meu INSS. Coisa simples, mas que consiste em prática. Faça bastante peças, peça para um professor se eu corrigir. Enfim, esses tipos de cursos de práticas profissionais na advocacia, eles são extremamente importantes para tirar um pouco da sua insegurança. Porque todo mundo tem insegurança assim que inicia, por mais que você saiba tudo, por mais que, assim, você esteja tirindo naquilo que você gosta, na advocacia, na matéria que você gosta, está tudo certo, está tudo lindo. chega na hora, dá um branco, chega na hora, bate uma insegurança, uma dor de barriga, um friozinho na barriga. Então, para diminuir essa sensação de insegurança, de será que eu sei mesmo, façam esses cursos práticos. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Realmente, essas coisas eu gostaria muito de ter ouvido quando eu iniciei a faculdade. assim, muitas eu consegui ainda correr atrás, mas facilitaria muito a minha vida ter escutado no primeiro semestre, no início do primeiro semestre. É isso, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, compartilha, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!